Leandro 26 anos, Oscar 31 anos, Moser 24 anos, Ibranco 21 anos, Elzo 24 anos, Sócrates 32 anos, Miller 20 anos, Marinho 28 anos, Careca 25 anos e Edivaldo 24 anos, o técnico é... E agora veja como está formado o time da Finlândia, vamos ao começo da partida, tudo pronto aqui, o estádio literalmente tomado, um jogo para ser observado com carinho mais uma vez, para ser analisado. Autorizado, começa o jogo, começa o espetáculo. O Brasil já tentou retomar, primeira cabeçada de Moser, bola fora de campo, bola da Finlândia. Lattinem, o lateral direito, número 2, vai para a cobrança. Arrependeu, voltou atrás, fez um sinal. Olha a primeira vantagem, a primeira defesa de Carlos, fácil, no canto direito do goleiro brasileiro. Não deu certo a saída do Brasil, o Ucconen acaba dominando. Sócrates quase tocou nela. Lattinem. Elcio toma para o Brasil. E Branco tem o completo domínio na lateral esquerda. Doutor, dá uma pisadinha de bola ali, a galera já não gostou. Doutor, estamos de campanha em você, doutor. Vê como é que se comporta o time brasileiro, diante da freca Finlândia. Ninguém, ninguém. Opa! A frejeira que tem, ninguém conheceu o jogo. A galera está aqui para aplaudir, mas está para vaiar também. Já deu para sentir isso. O próprio Edivaldo, que seria o jogador lançado pelo Branco, reclamou do passe do companheiro. Olha como é que se comporta esse garotinho Edivaldo. Acho que ele é do seu tamanho, Zagato. É muito alto, não. Vamos ver se ele joga a bola como se jogava. Vamos ver. Grande oportunidade para o Edivaldo, que foi recentemente convocado. Elcio domina bem no peito. Parece que está gostando do Elcio, hein. Todo mundo está saindo, saindo. O Elcio está ficando no time. Está o Soca, lá como lateral direito. Leandro. Bola brasileira pela direita, um lateral. Leandro vai para a cobrança. Miller vem buscar. Vamos recomeçar com o Moser. Opa! Garotinho. Certo pé que a bola é redonda. É, o desfazadinho é elegante. Ainda do Brasil. Miller tentou. Kranzkog acaba cortando. Onde está recuperando. E outra vez, Kranzkog. Lateral direito, lá. Galera, já percebe também que o time da Finlândia se parece bem ingênuo. Esse é o branco que você está vendo. Ele vai para a cobrança do lateral. Moser vira bem o jogo para Leandro, do outro lado. Lá pela direita. Brasil vem. Marinho lançado, não deu certo. Sócrates tenta a recuperação. Opa! Paricou com o Clash. Assim, doutor. Borrone. Goleiro vem para a parte. Primeira defesa. Vai para o jogo o time da Finlândia com o Lachner. Marinho brinca bem. O Átel José de Assis Aragão. Você está vendo aí, apitando o jogo. Corromou o Aldar Pifílio na bandeira vermelha. E Luiz Carlos Félix Amarela. O passe não foi perfeito de Leandro. Acaba retomando o time da Finlândia. Atenes. Grandalhão, centroavante. Um dos poucos profissionais do time. O número nove. Joga no futebol da Bélgica. Olha o doutor batendo na bola. Tentou o nível em profundidade. Quase deu uma boa bola. Sai bem, corromem. Luta o Brasil pela posse de bola no meio de campo. Dá certo com o Moser Buscando. Branco. De presente para Turunem. Tudo bem. Recomeçamos. Com o Leandro pela direita. Marinho. Tem a sua grande chance outra vez na seleção brasileira. Branco. Esse é outro que tem a grande oportunidade também no time de Tele e de Valdo. Olha o pezinho dele. Bola não muito fácil, mas o Oscar tem o domínio na frente do ponteiro Real. É, o Leandro sempre com o seu jeitinho, a passada em cima da bola, com a perna em cima da bola. Olha a outra em profundidade. É para Marinho. Rony está indo para o jogo. Vem buscar cá atrás. Houtianen. Que é outro profissional. Joga na futebol segunda divisão da Alemanha, número 10. Houtianen. Latine. E a falta do Elton em cima de Houtianen. O lateral direito. Latine é quem toma a posição para a cobrança de falta para o time da Finlândia. Acerca o pé, garotinho. Bola redondinha para você. Vai, vai, vai. Já começa a ouvir um grito aí, rapaziada. Já começa a falar de campo. O Carlos orientando o time. Posição incorreta da bola. Vai começar tudo de novo. Na cobrança do tiro de gol para o selecionado brasileiro. Que faz mais este jogo. Visando a Copa do México 86. Marinho vem na defesa. Tenta o lançamento para a mira. Pedido. Passou certo, bandeira. 21 de abril, 21 anos. Globo maior. VitaSai. A marca do vencedor. Onde tem VitaSai, tem um vencedor. Marinho. Vai jogando o time da Finlândia. Sagueiro central, Ilka. Ilka e Kalinen. É o nome do garoto. Marinho. Duruna incluindo o dano fechado. Carlos fácil. A partir de hoje, o técnico Tele Santana começa a incluir dois goleiros na partida. O Carlos começou jogando. No segundo tempo, deve entrar Paulo Vito. Informação do reforço é Roberto Taner. O Socrates tenta uma jogada pessoal. Não deu certo. Retoma Ilka. O Brasil tenta responder, mas o passe é muito aprofundado. O Haonen vem fácil para a defesa. O Haonen sai com o La Kine. O Haonen tenta o bom passe. O Haonen envolve mal. Galera FIA sentindo que o time finlandês não pega forte da gás. Se faz, a seleção brasileira está jogando num puro 4-2-4, o que não vai ser adotado numa Copa do Mundo Nexo. É, o 4-2-4 é uma coisa já tida como superada, é o esquema tático que a seleção está usando, o Zagallo está observando, o Minelli está bem. Olha o Socrates tentando a tabela. Agora é boa, boa, bola para Marinho. Pensando, embolado o ataque, quase sobrou para o Careca, ajeitado de bola. O Romen, firme defesa. Primeira pontada, com certo perigo do Brasil. Vem dominando o Ucconen. O Oscar afastando e Sócrates botando no chão. Miller arrumando com o Careca. Ele deve se entender bem, jogam há muito tempo juntos no São Paulo. É falta brasileiro, o árbitro está marcando. Elzo cobrando rapidinho. Oscar lá, todo o time do Brasil, o ataque você vai percebendo. O Careca pediu a falta, mas não houve. O juiz tem essa partida prosseguindo normalmente. Latinen, número 2, do time da Finlândia. Ronaldo bala curta para Kramsgolf. Vem buscar cá atrás, Bekonen. Arba outra vez com Latinen. Essa é a preocupação um pouco do que pode acontecer. A Finlândia fica muito atrás, muito no joguinho anti-futebol, estragar um pouco o espetáculo. Servirá como se acontecer isso, como teste para ver se o Brasil fura bloqueio. Vamos ver como é que se comporta, entretanto, o time da Finlândia com o passar do tempo. Muito lançado o Latinen. Ele está outra vez com a bola. Mozart, bem no peito. Cruzado, na direita para Leandro. Vem com o Marinho, busca lá atrás, o ponteiro direito brasileiro hoje. Toca, se confunde um pouco. Mas acaba dando para Leandro, vem com o Miller. Tentou em profundidade para a careca, a bola é boa, que boa a bola. Fraquinho, fraquinho o chute do centroavante. Foi uma boa jogada de Miller. Vem se outra vez o lanche, olha que enfiada bonita para a careca. Ele não aproveitou. Deu o corte certo, cortou para dentro, mas errou o chute. Outro langro, para você ver, olha aí. Chute fraquinho, fácil defesa para Kohonen. Bola fora de campo, é o lateral pela esquerda. O time da Finlândia está cobrando. O Kohonen vai buscar pela... E outra vez ganha o manual. Galera, comparece em grande número no estádio Manegarista. Kelmi vai para a cobrança. Ah, Kelmi. É um jeito especial de cobrar, veja onde ele vai. Vem no pique e levanta para a área. Uhul, raspou o travessão. Furada do garotão Moser. Veja outra vez, furada feia do garotinho. Pisou no tomate o time brasileiro, na trave. Quase entrou, Turumen. Veja aí. Número 6 lá dentro da área. Turumen, batendo de pé direito. Outro ângulo para você. Assusta a torcida e o time brasileiro. Que coisa. A Finlândia quase chega lá no começo do jogo. Vem Leandro. Passe errado. Transcoco cortando. Opa, dessa adversário é fraco, é fraco. Ninguém dá o respeito e o refido. Pode se complicar, hein? Hein, Zagato? Você acha que pode ou não? É, de fato, o Brasil está se soltando muito e dando oportunidade nos contra-ataques. Porque só fica o Sócrates e o Elza. Já que o Milha saiu totalmente do meio campo. E com isso, o meio campo fica frágil. E eles estão aproveitando essa oportunidade. O Oscar vai buscar lá atrás. Bola para o selecionado brasileiro. Ganhels ajeitando para o doutor. Voltando para o Oscar. Um pouco lento a saída de bola. Moza com Leandro. Um pouco lento o time. O torcedor vai percebendo e não gosta. Começa a vaia. Galera sabe, entende bem. O jogo não está agradando, o torcedor se manifesta. Hillman tenta escapar daquela esquerda. Branco. O Cochila se complica um pouco. Tem dificuldades, mas acaba prendendo a bola e voltando para o Oscar. A torcida sabe que a Finlândia não tem aí um retrospecto muito positivo. Não está bem colocada no ranking. Exige, por isso, uma grande apresentação do Brasil. De fato, a seleção brasileira encontrou uma facilidade, mas está dando também as facilidades para a equipe da Finlândia. A equipe da Finlândia está marcando na intermediária, está dando chance para lançamento. O Brasil pode até chegar num gol nesses lançamentos. O Elzo tenta uma bola, mas sem muita direção, o passe é até feito hoje. E o passe é feito hoje, foi a primeira tentativa de lançamento, feito para o Ponta Edivaldo. Está esperando na seleção. Pedindo calma, o garotão Hantanen, do time da Alemanha. Hohanen, da Finlândia, perdão. De presente para Edivaldo. Bola dominada, o garotinho, tenta o drible, esperto. Vai ajeitando a bola, o time do Brasil, para a cobrança. Dessa infração que o árbitro, José de Assis Aragão, acabou marcando. Branco na bola. Boa, até o Leandro, se perdendo um pouco no domínio. Perdeu a posse de bola. Huckner tentando recuperar. Virando por Arre Eulner. Tabela não saiu perfeita e saiu. 15 minutos, você está vendo. Placar do primeiro tempo, 0 a 0. 21 de abril, 21 anos, Globo Maior. Ela que tem gosto de cerveja, é gostosíssima. Vá de Bramachop e a cerveja muito mais. Com 15 minutos, já tivemos dois chutes a gosto por parte da Finlândia e só um chute por parte do Brasil. Careca tenta levar o time brasileiro. Passe errado do garotinho Careca. Vem para o ataque, Iac. Essa passagem pela esquerda, Ouken tentando o gol. É um buraco muito grande no meio campo. Agora nós ficamos com divisões. 5 na frente e 5 atrás na bola perdida no nosso ataque. Veja aí outro chute, outro ângulo para você ver o chute de Ouken. Carlos tenta a direita, tenta testar o Marinho. Sai para o jogo, Iuka. Curtinho para a Houten. Houten voltando um pouco na zaga. Careca fica no combate, mas sai bem, Crancou. Mas devolve mal. É bola brasileira. Pela esquerda, branco na bola. Elso bem retraído. Vem buscar cada zaga do Brasil. Bem na direita o Brasil. Bola para o Marinho. Ficou bem, Marinho escapando. Tentou o corte certo para dentro. Quase levou sorte o ponteiro Marinho. Foi o número 4, Crancou, que entrou ali agora na Finlância, arrepiando. Entrou com tudo depois do furo do jogador número 3, o Iuka. Outra vez vem o Brasil com o Marinho. Ele luta e ganha o escanteio. Edivaldo, da ponta esquerda para a direita, para a cobrança do escanteio do selecionado brasileiro. O time da Finlânia todo dentro da área. Outro mundo dentro da área. Edivaldo capricha, garoto. Estou bem, Turunem, tirando da área, mas a bola é brasileira, ninguém do ataque da Finlânia. O poder sai pela direita, aliando, vem para o ataque. Marinho reclama a falta. Osbir viu, observou e marcou. Falta do Grão, fogo número 4, outra vez. Ele trancou o Marinho na corrida. Vence outra vez o replay, a falta... E vamos à cobrança. Não tem muita pressa, olha o goleirão. Corrone orientando a formação. Vez a falta cometida aí no replay. O grito bravo do goleiro, Corrone. Ele fica no quarto esquerdo. Man, praxe, direito, levantado, orientando a barreira que está mal colocada. Sócrates autorizado para a cobrança de falta para o Brasil. Pimba da gorduchinha. Muda, galera. Passou perto. Vence outra vez. Outro ângulo, a cobrança de falta do Doutor. Outra vez, pra você. O goleirão estava batido. Se vai no gol, entra. O goleiro bate o tiro de meta. O Brasil vem com o Marinho. Careca tenta a cabeçada, não deu. Pra Miller. Miller. Miller triplando com o corpo, mas perdendo no segundo lance. E o Miller ficou reclamando pela última soma. Jogada normal, o goleiro dividiu a bola e levou vantagem. Vence outra vez, aí o lance. Quase o primeiro gol brasileiro do jogo. 21 de abril. 21 anos. Globo maior. É Brasil outra vez com a bola no pé. 70 neles, Brasil. Hollywood. O sucesso com você na Copa. O nome, cobra o tiro de meta para o time da Finlândia. O Brasil recupera com o Oscar. Não tem ninguém lá perto, ele nem precisa voltar para o Carlos. Fala para o Moser. Vem, Leandro. Sócrates, um toquinho para a Moser. Moser tenta o passe cumprido para o Marinho. Correu, correu, mas não deu. É esse tipo de lançamento que eu falo, que eles estão marcando na intermediária. Quase querendo fazer uma tática de impedimento. Estão dando chance para jogadas em profundidade. Outra vez, o goleiro da Finlândia ajeita a bola com carinho, faz sinal. Mas não tem pressa para a cobrança do tiro de meta. 0 a 0 o jogo. Outra vez, Leandro tomando e vem com o Marinho pela direita. Volta marcada, depressinha, Marinho cobrando. Marinho, belo drible. Ainda Marinho. Torcida gosta da Pirula. Elzo tentou o Miller. Olha o picão do garotão, Kranz Goubo. Novo escanteio para o Brasil, com o abraço à direita. A jogada de mais perigo do ataque brasileiro, justamente, é pela ponta direita. O Marinho está começando a ter confiança, está tentando o drible. E a jogada vai sair por ali. Edivaldo, topa no escanteio. Sai bem, Kohonen. É boa defesa do goleiro da Finlândia. Tenta sempre a ponta esquerda do time da Finlândia, mas o Brasil está atento. Oscar com o branco. Dentro avante, Hantanen. Vira dali, um dos poucos profissionais que eu estava dizendo desse time da Finlândia. O travante é forte. Olha o branco cobrando o lateral. Ninguém da Finlândia, você vai percebendo, aperta a defesa do Brasil. Sai fácil, toda vez. Leandro, vem com o Marinho. Começa com o Oscar, o ataque do Brasil. Repare que toda a Finlândia está na defesa e todo o Brasil no ataque nesse instante. Elcio, passa mal. Não deu certo o passe. Retoma Iacan. Oscar estão dividindo. Mas a bola outra vez é de Uca. Carrinho na bola de Oscar. Na velocidade. O Miller. O Miller. Bola brasileira pela direita na cobrança do lateral. Marinho trabalhando com o Miller. Marinho é pôr a pinta do Garoto. E a falta marcada pelo juiz. E é por aí que o Brasil tem que insistir. Venceu o drible. E a pinta de Marinho e a putinada do zagueiro. Falta na ponta direita. Dois homens na barreira. E vem o Brasil com a cobrança. Leandro na área. Ninguém alcança. A bola sai e é novo escanteio para o Brasil bater na direita. E outra vez, Edivaldo vai para lá. Vem o Oscar para a área com você, observa. Mozart também. Vai para dentro do gol. Edivaldo na cobrança. Capricha, garoto. Placar não é teu ainda. Leandro tenta travar de qualquer jeito. Não deu. Escapa no contra-golpe. Houtianen. Lateral bola para a Finlândia. Houtianen é outro jogador profissional. Joga no futebol alemão. Segunda divisão. Pra quem, fraquinho, esse ataque da Finlândia. 21 de abril. 21 anos. Globo maior. Água, luz, telefone, impostos. Deixe suas contas por conta da caixa. Está jogando o Brasil. Branco busca o passe de Carlos. Careca isolado no ataque. Você já percebe que ele vai buscar a bola lá atrás. Ficar plantadinho lá vai ser difícil chegar. Leandro tenta a bola comprida com Careca. Jogar de esquisita que acabou dando certo. Branco apoia. Benelzo com Edivaldo. Não apareceu ainda no jogo o garotinho Edivaldo. Leandro com o grandalhão Rantanen. Tenta o golpe, milha. Rapidinho com o Marinho. Edivaldo outra vez lançado. Branco. Nem chutou, nem passou pra ninguém. A Finlândia atira. Brasil envolve toda a Finlândia nesse instante do jogo. Marinho na direita. Lateral, bola brasileira. Está jogando o time do Brasil com Oscar. Elzo quase deu de presente. Môzer, obrigado a tinta. Môzer, vem. Lentamente o time do Brasil não vai muito fundo pro ataque. O torcida não gosta. Isso não é jogo realmente bonito. Lille escapando com Careca, com Branco. Parque errado outra vez do lateral. Ele insiste em dar. O domínio no momento é a situação da seleção brasileira, a seleção da Finlândia se concentra dentro do seu próprio campo E a seleção brasileira tem que ficar tocando a bola até aparecer um espado, por isso é que a torcida está vaiando impacientemente, mas o toque de bola é importante nesses momentos Mais uma cobrança do tiro de meta por parte de Cajonen Haltianen tentando o passe, Moser respondendo, volta é de Haltianen Transaculto com Ucknen Tentou um cruzado na direita, saiu errado para Turunen Já temos quase 30 minutos e ainda 0 a 0 Brasil e Finlândia Pela direita o Brasil tenta com Marinho Careca e Miller Corrone olha a possibilidade e lança manualmente para Latinen Presença do Edivaldo, ele volta depressinho para o goleiro Finlândia tenta chegar com Turunen A marcação de Turunen e Elzo E tenta concentra o avanço e Haltianen Sai o Brasil lentamente a outra vez da defesa Vem Moser com Elzo Sócrates com Marinho Marinho tenta cumprindo o passe Acreditou no pique do Miller, mas sai bem com o Noron O Brasil não tem muita opção, bola outra vez do goleiro Branco testando com Miller, para Careca Yuka mete para fora, um bicão, é manual Brasil Bola brasileira pela esquerda Estamos aproximando, portanto, olha aí 30 minutos do primeiro tempo É 0 a 0 ainda o placar aqui em Brasília A torcida não gosta do toque muito lá atrás da defesa brasileira Miller vem buscar cá em cima da linha divisória Edivaldo saiu, mas o juiz já marcou a falta A falta do Brasil Jogando com dois ponteiros, até agora O Brasil só conseguiu uma jogada na linha de pontos É muito pouco Bola da Finlândia Turoni descendo para o Latine O técnico da Finlândia, Marti Kuzela Ele explicou que nos quatro anos que está à frente da seleção finlandesa Terminando esse time Ele se preocupou principalmente com a defesa Os finlandeses marcam homem a homem o ataque do Brasil E como ninguém está riscando o drible Ele também não sai o lançamento Isso explica a falta de opções do ataque do Brasil até aqui Turoni Vem para o time da Finlândia Bola da Finlândia outra vez pela direita Latine Vai tentar levantar nada Faz o esforço danado e bota lá dentro Ih, ataca do Brasil falhando Oscar tirando Mozart subindo Vem com esse ataque fraco Parece que lá atrás também o miolo não está Descendo a torcida muito tranquila não, Zagá É, bola alta lá, está havendo um problema lá entre o Oscar e o Mozart Sócrates com o Eldo, para a Milha Difícil a tabela Pecone vem buscar aqui atrás Passa errado, mas fica ainda com o Kranskog Kranskog tocando Bola na direita É com o lateral, Latine Branco deu sorte, botou no chão E sai com o Eldo É, não está acertando o time do Brasil e a torcida começa a vaiar outra vez É, está mal a seleção brasileira centralizando demais o jogo Onde justamente a Finlândia se perde O jogo não está sendo utilizado muito Tanto pela ponta direita como pela ponta esquerda De modo que está muito embolado e por isso as dificuldades da seleção brasileira Jogos não consegue dominar Fica fácil para Halkianen Vem apoiando, Turunen Ele arrisca o gol, 21 de abril, 21 anos, Globo Maior Vita Sai, a marca do vencedor Onde tem Vita Sai, tem um vencedor Brasil vai para a cobrança do tiro de neta O jogo não agrada muito a torcida em Brasília A torcida aqui pedindo o alemão no time Careca tenta o espaço Observa que é o centroavante, ele tem que sair para buscar Está sempre lá na defesa Está difícil achar o ataque Olha o Marinho, outra vez lançado Primeiro drible foi bom Depois se perdeu um pouco É bola da Finlândia pela esquerda É bola recuada para o goleiro Kohonen Não tem pressa O goleiro da Finlândia para sair para o jogo Zero a zero Brasil e Finlândia Oja, não está bem no alto o garotão Bozer hoje Turunen tentando apoiar Turunen deixa com o Latinen É o lateral direito do time da Finlândia Os gritos fortes da zaga No meio, Magrão No meio, Magrão Tem que pegar lá, doutor Vai, vai Olha a bola na área do Brasil Tira de qualquer forma Fica de cabeça Marinho, um pouco embolado Passa errado, outra vez para o Nílândia O Brasil não consegue chegar no gol da gala Mas essa é a bola de contra-ataque de gols Porque eles estão marcando em linha E foi o lançamento que não foi bom Se fosse com menos força pegaria o Miller em boa posição Corleirão levanta O Brasil até agora já errou 16 passes 35 do primeiro tempo A Finlândia só errou 10 passes Ou seja, o Brasil está errando bem mais fácil do que a Finlândia Deveria ser, no mínimo, ao contrário Bolter Cruzado Lá na direita para Leandro Leandro, lançamento com o doutor Marinho, corta bem pelo meio Edivaldo, massinho, não deu E não deu outra vez 21 de abril, 21 anos Globo maior Tudo nela é selecionada É selecionadíssima Vá de Bramachope A cerveja muito mais Bola brasileira pela esquerda Vamos recomeçar aqui com a cobrança Do arremesso lateral com o Branco Branco, tenta a finta Boa finta Tenta o novo drible Falta nele, Marco Aragão Falta o número 2, Latine Como você viu aí Estou trepado em cima das costas do Branco Olha o replay Daí a falta Configurada pelo zagueiro Marcada pelo árbitro E Edivaldo na cobrança Para o Brasil O goleiro da Finlândia Grita muito com o time Edivaldo Pima na gorduchinha Toda a Finlândia retraída O Brasil inteirinho no ataque Sai bem da jogada agora o lateral Branco Mas não cruza com perfeição Agora é brasileira ainda Não deu sorte 21 de abril 21 anos Globo maior É novamente Tempo de Paixão 70 Neres Brasil Hollywood O sucesso com você na Copa Vem Marinho Ainda do Marinho Pode dar certo Muito fechado Corrone Fácil Bozer cortando Branco arrumando Para Oscar Oscar põe a bola aqui Para Branco Está jogando com o Elzo O time do Brasil Miller lançado Domina mal Perde o pique para Granskog Já toca a bola para Juken Edivaldo está com dificuldade Para dominar Latine Metendo para fora É manual brasileiro É estranha do garoto É normal Não está jogando bem Mas isso é normal Primeira vez que ele participa De uma seleção Com a camisa amarela Está sentindo o peso da camisa Brasil vem no pique Leandro passa mal Turunin cortando Antani tentando o domínio Edivaldo Garotinha Edivaldo Entusiasmou todo Nelson vem por apoio Com o Branco Saiu a escanteio É pela direita Um novo escanteio Para o Brasil O Branco vem crescendo Agora nesse final De primeiro tempo Tentando a jogada De linha de fundo Bola brasileira Com o Marinho Para o Silveirinho O Brasil não está conseguindo Absolutamente nada Em cima da zaga da Finlândia Passa em profundidade Para o Marinho Dominou e é dele Cruzou mal Garotão Olha onde está O centroavante Rantani Vem cá atrás Ajeitar para o goleiro Oscar de cabeça Atrasando com o Elze E volta para o Carlos A torcida cia 40 minutos Passados Do primeiro tempo De jogo Ainda 0 a 0 Em Brasília Brasil e Finlândia Jogando Vem Branco Com Leandro Vamos ver se dá Se dá mais sorte Marinho Tenta cortada pelo meio Dois homens em cima Do poteiro brasileiro Passa errado Outra vez Do garotão Marinho Retoma O time da Finlândia Riel Riel Capa pela direita Bola para o lateral Latine A Finlândia está vendo Que não está difícil Tenta o toque de gole Vai conseguindo Latine Meio desajeitado Bola do Brasil Lá atrás Celso vem buscar Branco com Edivaldo Edivaldo bem atrás Leandro voltando com o Mozart É, Elzo Pinta por dentro Dá tempo de corrigir E voltar com o Oscar Os espaços não são perfeitos Os espaços não são perfeitos Os espaços não são perfeitos O Chila vai percebendo Mozart Com Leandro Os espaços não são perfeitos As vaias aumentam No Maranhão No Maranhão No Maranhão No Maranhão No Maranhão Poupança na caixa Quer dizer, muda totalmente A maneira de jogar Está jogando com dois homens no meio de campo Então a movimentação muda totalmente E fica difícil então para a seleção poder acertar Acho que tem que colocar em campo uma equipe definitiva Mesmo com esses jogadores que estão aqui Eu já abordei esse assunto Porque essa é a Finlândia Contra a Irlanda vai ser muito pior Você acha então que o time não deveria sofrer essas alterações? Não estamos tempo para isso, é isso? O time padrão já está jogando O time que vai para a Copa Está a forma que tem que participar de uma Copa do Mundo Nós já perdemos dois meses fazendo esse troca-troca Uma vez dá certo Mas o normal é não dar certo Porque uma equipa para ter conjunto Quanto mais tempo você tiver, melhor Esse é o quinto escanteio para a seleção brasileira Na ponta direita Pincinho do primeiro tempo E o técnico Tele Santana Poderá fazer até cinco substituições no segundo tempo Acerrado, outra vez do Mose Não deu certo Tenta ir para o ataque Santana Bandeira já curta A saída ou a falta para o time da Finlândia A bola é da Finlândia Se o jogador finlandês fica caído no campo A falta foi assinalada pelo Romualdo Arpifir Hoje ele atua pela quarta vez como bandeira E já trabalhou em três jogos do Campeonato Paulista Vai precisar de mais uma atuação Para poder habitar na Copa do Mundo É uma exigência da FIFA O juiz precisa ter cinco atuações como bandeirinha Isso porque em muitos jogos da Copa O juiz atua também nessa função Paragão dando uma dura ali no garotão Rantanen Entrada dura do Elso no time Veja outra vez Veja no replay a entrada do Elso E a falta cometida O garoto já está jogando Ali com uma proteção Não deve estar muito bem O centroavante Rantanen Para vocês sentirem essa equipe finlandesa Tem um engenheiro Tem um comerciante Tem um gerente de venda Tem um professor de esportes Tem um economista Tem um mecânico Tem um fisioterapeuta Tem um estudante E tem um professor Eles estão jogando Recomeçando no finzinho Rantanen Rantanen Tenta na direita Com o Latine Do outro lado Para a Juca Não alcança Esse é o finzinho do primeiro tempo Neste jogo que não agrada em Brasília Entre Brasil e Finlândia Final do primeiro tempo Está apontando o José de Apis Aragão Termina o primeiro tempo Zero a zero E as vaias são fortes Do Mané Garrinta Para o selecionado brasileiro Que não agrada Termina o jogo Vamos a areca Aqui agora no meio De campo Atrás Difícil de jogar Realmente Temos que ter tranquilidade Realmente estamos procurando tocar Criar Mas realmente está difícil Esse foi o Careca Careca Está difícil E assim não dá para jogar A definição do Careca Portanto Zero a zero Esse jogo Como sua grande chance Na seleção Mas ele pelo menos Por enquanto Ficou devendo Querem ver como ele se portou Aos 38 minutos Vem Marinho Ainda do Marinho Pode dar certo Muito fechado 47 Não suportou Eles estão aguentando Vamos ver se esses 45 minutos finais Eles vão preencher novamente o setor defensivo Porque a parte ofensiva de fato deles É muito falha Bem Osmar Apesar da má atuação da seleção brasileira No primeiro tempo A única alteração foi aquela prevista O Paulo Vitor entrou no gol Em lugar de Carlos Começa o segundo tempo do jogo Dando a entrada do Paulo Vitor No gol brasileiro A única alteração A bola saiu Quando ele está marcando Desconfirmando E o banco do time alemão Vamos à cobrança do lateral Com o Niemini Dando para O zagueiro central Iuka levanta Bola Dominada pela Ney O Brasil tem dificuldade para tomar Mas acaba conseguindo com o Marinho Leandro sofre a falta O juiz marca a bola brasileira Torcer para que a seleção Apresente o melhor futebol Nesse segundo tempo Claro que aí está a seleção Não é a que vai para o México Essa é o que o Zagallo está contestando muito Temos pouco tempo Quem não botar o time que já vai Deve ir para o México Essa é a grande contestação Que se faz Em torno do trabalho De Teleto Santana Especialmente para esse jogo Olha o Edivaldo Já se metendo pelo meio um pouco Tentando tabela Caraca ajeitando Batendo forte Mas atirei pelo gol Primeiro ataque brasileiro Você vê o Caraca dominando bem Mas finalizando um pouco torto Um outro ângulo Através para você O problema é que o Pelé deve ter assumido esse compromisso com todo mundo que ele convocou Ele deve ter dito Olha Todo mundo que veio para cá vai ser testado Vai ter sua chance Vai ser observado Na medida em que ele deve Acredito eu Ter assumido esse compromisso com o Heleno Com todo o bloco Ele está sem jeito de não fazer mais isso Então mesmo achando um time bom com a Alemanha Por exemplo Ele teve que dar acesso com o Marinho Acesso para o Edivaldo E aí cai nesse negócio de mudança toda hora Que o Zagalo está condenado Leandro Leandro arrumando o Comarinho Volta outra vez Leandro Oscar tenta o buraco na esquerda Acaba tomando o Granskog Granskog batendo e levantando Bola aprofundada para o ataque Moser A bola era totalmente dele Acaba metendo a linha de fundo Engraçado que a defesa Podia ser tranquila Não está sendo apertada Não está porque era tranquila não E a Finlândia prepara uma substituição Olha O técnico está preocupado agora Em mandar aquecer alguns jogadores Para fazer mudanças no time Nesse segundo tempo Vamos ao escanteio Por parte do time da Finlândia Primeiro escanteio Que o Brasil cede no jogo Antanen A dação que joga na Bélgica O centroavante vai para a cobrança do escanteio Confuso o time alemão Mas vai tentar chegar Leandro Corta o barato Miller domina com dificuldades Mas domina Vem Careca Escapando Tentou a tabela com Miller Não deu Ainda pode sobrar para Careca Ele desfaça muito Marinho Não deu sorte Koronen Caça o goleiro da Finlândia Pensa outra vez O lanche Bom toque do calcanhar do Careca E Marinho pegando de primeira Outro ângulo para você Foi no centro do gol Onde estava Koronen Finlândia Finlândia tenta ir para o ataque O bandeiro aponta Saída de bola brasileira Leandro cobrando Leandro cobrando Bola fica dominada com o Ucane Bola da Finlândia pela esquerda Bola da Finlândia pela esquerda Bola devolvida outra vez Tiro de gol do Brasil 21 de abril 21 anos Globo maior Vita Sai A marca do vencedor Onde tem Vita Sai Tem um vencedor Oscar rolando para Moser Moser com Edivaldo Não foi bem O ponteiro esquerdo Edivaldo Retoma Hillman Moser na cobertura E o domínio fácil Em cima de Kranzkov Para ter dificuldade para sair Ganha falta o time do Brasil O juiz está marcando E o Brasil cobrando Esperação Leandro Tentando uma arrumada para Miller Em profundidade Mas há tempo de Peconem Da terceira Tela lateral Garotão Miller Leandro da cobrança O lateral direito do Brasil Doutor dominando Cruza forte para o gol Ninguém para aproveitar Tocou no zagueiro No zagueiro da Finlândia Manual para o Brasil Veja no replay O lance do ataque perigoso Do time brasileiro Brasil vem com Oscar E outra vez com Leandro Tenta fortar pela direita O time brasileiro Olha o espichado demais Para o Marinho Correu mas não deu É, a seleção brasileira Está fazendo uma marcação Mais em cima agora Eu acho que está certo Começo desse segundo tempo O cidadão está gostando também Do comecinho A exemplo do que foi No primeiro tempo Time muito fraco Sobrou nesse bate e rebate Pro doutor Ele ajeita E Miller vem embora Careca com Edivaldo Certo drible Não saiu do lateral ainda Balança bem o corpo Cruzamento fechado É mais é boa É boa Saíber e cojone Eu com perfeição O goleiro da Finlândia Outra vez é com Leandro Agora está lá do outro lado O garotão Leandro Tem que fazer isso Te mandar para o ataque Tem espaço Ele vai marcar Lá pela esquerda O garotão Leandro O pessoal está voltando Caminhando Soca Descareca Marinho O retorno está sendo Muito lento Na seleção brasileira Vai buscar aqui Edivaldo E vira também de posição Vem trabalhar junto Com Marinho Marinho tenta Miller Pode ser um pique Muito aprofundado Vai ser jogando O time alemão Com Nieminen Número 5 da Alemanha Mete a bola para o meio Elzo vai Põe em profundidade Careca em jogo Careca em cima Do lateral Latinen Careca para Sócrates Só só dominou Mas não deu chance Para o toque voltar Reclamou do choque Do zagueiro Sócrates Quarto só dar Tiro de meta Venta no replay Presta atenção no lance Pareceu uma jogada Normal de corpos Do jogador da Finlândia Cresce o grito da galera Pedindo o alemão No time do Brasil Vai ouvindo Já consegue identificar Pelo coro de alemão Alemão É o que pede a torcida O time da Finlândia Também não consegue Chegar com perigo Na boca do gol do Brasil 21 de abril 21 de abril 21 anos Globo maior Ela é toda natural É naturalíssima Vá de Brama Shop A cerveja muito mais Garotão Marinho Colocando mal na bola Escanteio contra a Finlândia Pela direita É no escanteio O time brasileiro Não está conseguindo Sai bem no lance de hoje Bola brasileira Outra vez pela direita Leandro sai Edivaldo tenta arrumar Pelo meio Se complica um pouco O gestão da Finlândia O Houten Acaba se Se complicando mais O Brasil marca forte Mas ainda sobra Para o Houten Dá tempo de voltar Para o goleiro E até escapada A Finlândia Na velocidade Pela direita A cobertura do Milo de zaga Com o Ozer Milo tenta o passe O Cida continua Impaciente no jogo Elcio tomando Para o Brasil Essa principal característica É defensiva É tomar a bola É, está difícil De acertar hoje Zagallo Está difícil De acertar É, a seleção Na Zira Voltou no mesmo ritmo De tranquilidade Mas cerrando Muito nos passos Nas horas importantes Que é da intermediária Para a grande área E com isso A seleção Da Finlândia Ela continua Crescendo Principalmente No seu setor defensivo Onde ela está Bloqueando muito bem Mozer tentando o corte E metendo pela linha de lá De novo Lateral Para a Finlândia Desce Latinen Para a cobrança Para o time Finlandês Diz que está Prestar O lateral Não tem muita Presta Levanta Latinen Sai Paulo Vitor Para a firme defesa Na boca do gol Do Brasil Do Brasil O torcida Demonstra Muito descontentamento Com essa apresentação Do Brasil Edivaldo Vem numa jogada Individual Canha Falta Segundo Árbitro Falta Para a equipe Brasileira Bater Na meia-esquerda Miller Curtinho Com o careca Do Acrescenta Miele Não deu Para puxar A bola Finlândia Tenta escapar E a nova Falta Marcada Pelo árbitro A torcida Que está aqui No estádio Mané Garricha Definiu Seu comportamento Quando o Brasil Pega a bola E principalmente Quando recua A torcida Vai E sempre que a Finlândia Passa a ter aposta De bola Mesmo quando ela recua A torcida Aplaude É muito descontentamento Por parte da torcida Com esta apresentação Da seleção brasileira Bola da Finlândia Marco Bandeira O lateral Vai ser cobrado Pela esquerda As vaias agora São evidentemente Para o erro Do Brasil E não para a aposta De bola da Finlândia Mieminen Na cobrança Do lateral Os dias apontam A reversão A bola é brasileira Leandro Cobra O lateral Oscar dominando O Brasil Não conseguiu ainda Praticamente Nenhum grande momento Nenhum grande lance Se tivesse a torcida Se motivar No estádio Oscar Oscar tenta na esquerda Careca vem buscar jogo Caberinha curta com Milha Ainda careca Na jogada pessoal Não deu E os aplausos Os aplausos Para o time da Finlândia 15 minutos Do segundo tempo 0 a 0 Permanece em Brasília Altine levantando Para a área Leandro Só cercando E ganhando A posse de bola É na verdade Ganhando injustamente Porque quem tocou na bola Foi o Leandro Levou na malandragem E enganou o juiz Da partida O Zé de Fisaragão Que deu a bola Para o Brasil A bola era da Finlândia 21 de abril 21 anos Globo maior Prepare um grito novo O grito que traz emoção 70 Nenes Brasil Hollywood O sucesso Com você na Copa Outra falta marcada É para a equipe brasileira A Finlândia aproveitou O momento que a bola Saiu na lateral E fez a marcação Por pressão Nesse instante Só um detalhe Branco Traz o Brasil Para o ataque Moser Sai com Leandro Marinho Para a área Tenta o Miller A bola é brasileira O próprio Marinho Vai rápido para a cobrança Leandro em corte É do lateral direito Do Brasil Lá atrás está o grandalhão Hantanen Para sair para o jogo Sai bem Corriacanen Aplausos da torcida Para o time da Finlândia Hantanen 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 Tentando o toque Pelo miolo Como o trisou Como o trisou É a quinta equipe Brasileira Que está em campo Em cinco jogos O caso da grande Intervalo Me disse isso O time não está acertando Porque é um time Completamente diferente E nunca se viu junto Dentro de campo Dobra para o Edivaldo Na esquerda Tenta a jogada pessoal Tenta o pique Vencer o lateral Bom drible do Edivaldo Agora em cima De granos gol Careca senta a virada Ainda do Brasil Bala para a Careca outra vez Na área Ação que é boa Marinho quase alcança Quase deu o primeiro gol Do Brasil Pensa no replay Uma cruzada forte Para a área Um outro ângulo para você Careca cruzou certinho Forte Esse esforço do Marinho Mas ele pega mal na bola Aí o banco brasileiro O alemão A torcida está pedindo O Renato ali O Edson Não há movimento De que o Tele Vai mexer no time Aliás Essa é outra coisa Que o Tele Não gosta de fazer É mexer muito no time É exatamente No amistoso Está jogando Não acende um jogo Para outro Porque aí ele tem mudado tudo No amistoso realizado Em São Luís Contra o Peru A torcida pediu insistentemente A entrada de Renato O Tele se manteve impassível Não colocou o jogador em campo Moser tirando Tem técnico que já gosta Durante uma partida Quando não está perto De mudar o Tele Mas que é o Teloso com isso Não sei se é Se é virtude de ser defeito Olha o time da Finlândia A Finlândia vai buscar lá atrás A Finlândia vai crescendo no jogo Aproveitando O apoio da torcida Marinho vai para a dividida Ganha do zagueiro Passe errado Do time finlandês Marinho Só para a falta E o rosto do Telê Apreendido com o jogo A seleção brasileira Partiu agora Com toda a força Com toda a vontade Mas Desguarnecendo totalmente Só deixou o Elzo No meio do campo Foi o Milha Foi o Sócrates É porque ele O finlandês ali Perdeu a bola Senão seria Uma jogada perigosa De contra-ataque Da equipe da Finlândia Vamos na cobrança de falta Encostando o Moser Também tomando posição Doutor vai para a bola Moser Cheque azul da Caixa Econômica Federal O cheque que todo mundo aceita A bola não volta para campo O goleirão até faz Uma coisa Põe a mão na cintura ali Banco brasileiro Até o Edson Está ali meio deitadão Está acreditando muito Vai voltando a bola agora Para o reinício do jogo Que não agrada a galera Ajeita com carinho Corrone 0 a 0 É um excelente resultado Para o time da Finlândia Socrates luta Tem dificuldade Quando ganha O Aragão para o jogo E aponta a bola Para o time da Finlândia A torcida A torcida aí protestando A torcida seando A torcida não gosta do espetáculo Vamos na cobrança de falta O time finlandês sempre demorando na reposição de bola Já temos mais de 20 minutos do segundo tempo 0 a 0 Esse jogo ruim de Brasília Com a seleção brasileira não se acertando em campo Para você Zagaro O time não está acertando Embora fosse teste Você mudaria O time nessa altura do jogo? O problema de mudar agora Se você está com a equipe certa E quer fazer uma experiência Você faz uma mudança Agora o que entrar Vai entrar nesse Nesse amontoado Que está aí Marinho disputando a bola Mas não levou vantagem O finlandês Sai com um bonito toque de Houtenen Vem para o ataque com Houtenen Leandro na cobertura Insiste Houtenen Roba Houtenen Brança com Houtenen Olha o rebote da Finlândia Torcida vibrando Mas o juiz marcando Uma falta Do time na Finlândia Vai para o jogo O time do Brasil Todo Bola dominado O time brasileiro com Houtenen Olha toda a Finlândia lá atrás O Brasil não sabe como Como chegar o gol Doutor Sócrates Tenta o calcanhar Com Miller Também não se trata disso Né garotinho Veja no replay É Zagallo Tenta o balão de cabeça Tenta o balão de cabeça Marinho Marinho Sete é o número da camisa dele Assina 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 aí Que o gol é seu Gratíssimo Meu filho Marinho Tenta o balão de cabeça dele Tenta o balão de cabeça dele 1x0 1x0 Mais dois nomes da sugestão paulista O que já estava confuso Agora fica mais confuso ainda Veja detalhes Logo mais no Jornal da Globo O lateral para o time da Finlândia Pela direita 21 de abril 21 anos Globo maior Vita Sai A marca do vencedor Onde tem Vita Sai Tem um vencedor O Brasil vai sair com Marinho Autor do único gol Até aqui da partida Oscar Tentando cruzado Com o branco do outro lado Sócrates busca serviço É, o docento aqui Tenta cumprido para Miller Vem o Ockernick Buscar lá atrás Mas serve mal Leandro a para Boa pista de Leandro Opa Viu o zagueirão Iac entrando forte Iac Acalanem Fez a entrada dura Do garoto da Finlândia Em cima do jogador brasileiro Leandro Passando a mão na perna Perna esquerda Final do rosto Que doeu Veja outra vez A falta em cima Do lateral direito Leandro Tava sem bola Foi uma xingada de corpo Finlandês Acabou pegando forte o Leandro O jogo fica parado Na cidade de Brasília Para que seja socorrido Do garoto Leandro O Brasil vence Pelo placar De um apelo Preocupação com o Leandro Quando ele cai sempre O problema do joelho Que não estava bem Tem voltado agora Aliás voltou contra a Alemanha Voltou bem Hoje o time inteiro Não está jogando bem Mas tem uma preocupação Muito grande com o Leandro Mas parece que não foi nada grave Recomeça o jogo Só acrescenta com o Moser Não der certo Hielmen acaba tomando Bola recuada Para Pecone Na Finlândia Vai entrar o número 16 Valver Pecone Outra vez dominando Número 7 Vem como o Líbero Voltando para o goleiro Kohonen Passando bem Oscar Para Marinho Autor do gol Perte o pique Perte a posse de bola Desce Anker Tentando a área Corta a zaga Do Brasil Oscar sai com Elzo Marinho devolve Para Elzo Ele vai para a arrancada pessoal E sofre outra falta dura Do finlandês Pensa no replay A Finlândia agora resolve Descer a botina no Brasil Levou cartão agora Do árbitro Os finlandês na verdade Eles fazem falta dura Mas porque são duros Mesmo de cintura Eles fazem a falta Porque entra com o corpo E os jogadores brasileiros E essa foi a sexta falta Para a Finlândia No segundo tempo A Finlândia acaba retomando E tenta descer Para o campo de ataque A bola para a Heumann Guarda Oscar Dockers vem Está metido com careca Para a Milha Oconen Tem bola dominada Para o time da Finlândia Bola devolvida Para Oconen Soltou no rosto De Elzo Que toma E vai embora E vai tentar o cruzado Marinho pede bola Com Marinho Que ele sai Marinho Tem dificuldade Para sair do lanche Toca a bola Para Elz Cruza Fechado Corronen Catando firme No alto A seleção da Finlândia Já mostrou Um cansaço físico Já não é a mesma equipe Que iniciou Nós estamos com 29 minutos E 46 segundos O segundo tempo Ela começa a ceder Fisicamente A seleção brasileira Começa a crescer Devido a fragilidade física Que já tem espaço Para a seleção brasileira Poder manobrar Mas Está claro Nítido Que a nossa seleção Não pode continuar Jogando Da maneira que está Com essa armação tática Com três homens No meio do campo Principalmente hoje Com dois Porque O Milha É mais Pando de lança E com isso A seleção brasileira Se pegando uma equipe Mais forte Ela Fatalmente Ela vai perder A partida Olha o Socrates Tentando o Milha Em profundidade Não foi Boa bola Ainda o Kohonen Para a firme defesa Nós já temos 30 minutos E 30 segundos Do segundo tempo Só um a zero Para o time do Brasil Em cima da Praça e Finlândia Leandro de cabeça Para Marinho Osmar E agora na seleção brasileira Silas No aquecimento Vai entrar Silas No time do Brasil Daqui a pouco Pelo menos está no aquecimento Leandro cortando ali Quer dizer A torcida pediu o alemão Mas ele resolveu Colocar o Silas Veja o aquecimento Que o garotão Silas Está fazendo nesse instante E duas substituições Na Finlândia Além do número 16 Valver Que é um jogador Extremamente rápido Vai entrar também O número 15 Lewis Que é um jogador jovem Ele fez 19 gols No campeonato finlandês Do ano passado Em 22 jogos Quase um gol por cada jogo E é considerada Uma das grandes promessas Esse país Tem um futebol Como você viu Bastante amador Amador e bastante ingênuo Se o seu jogador Está num dia desse O técnico quando eu entrar Eu falo Acho que eu estou bem resfriado Viu seu treinheiro Não é bom negócio Entrar no time Como ele está Com 30 minutos e pouco Já do segundo tempo Não, Saga? Não, não tem dúvida O jogador entra frio Com 15 minutos para jogar Não vai adiantar nada Não é um teste No caso Para o Silas Ele já entrou Numa fria Lá Diante da Budapeste Não só no tempo Estava muito frio Mas Na própria equipe Que foi uma equipe Que estreou O meio de campo Todo novo Naquele dia E pegou A seleção da Hungria Jogando aquele futebol Muito técnico E taticamente Muito bom E vai entrar hoje Aqui Quer dizer É um jogador De boas qualidades Mas que está entrando Numa hora Que não é boa Para ele 21 de abril 21 anos Globo maior Ela é toda pura É puríssima Vá de Bramachope A cerveja muito mais Segundo a Finlândia Até fez Para o campo De ataque Fala lançada Para a Liui Na seleção brasileira O Casagrande Também vai se preparar Para o aquecimento Retoma o Brasil Elson rolando Para Leandro Calcanhado Leandro Com Elson De volta Aqui atrás Para Moura Marinho Ao torno do teto O único gol Até agora 1 a 0 Brasil Viu bem careca Com o Miller Quase deu A passada Em cima do zagueiro Ganha o escanteio O time brasileiro Veja no replay O lance do Miller Bem O Silas Deve entrar agora No lugar de Socrates Casagrande Amarrando a chuteirinha Deve entrar também No time brasileiro Vamos a cobrar O seu escanteio Para o time do Brasil Aos 34 do segundo tempo De jogo O Aragão Agora fez sinal Para sair realmente Sócrates Para o marinho Esperar que o Sócrates Deixe o campo E o Silas Entre agora Na seleção brasileira Sai Sócrates Entra a fila E a torcida Vaia Terrivelmente A saída do Sócrates Vaias terríveis Para o doutor Vamos ver se ele fala Alguma coisa aqui na saída Tá difícil aqui a opinião do Sócrates Sócrates Pode falar alguma coisa Sócrates Do que? Sobre o jogo Como é que você viu até aqui No segundo tempo Te melhorou Primeiro tempo mal Está aí Checo e tossindo Como é o Sócrates Sempre Primeiro tempo Time muito mal Segundo melhorou Um pouquinho O doutor Olha o escanteio Para o Brasil Corronem Firme no alto Já estou saindo rápido Não deu certo Os americanos Confirmam Uma rebelião Na Líbia Contra o Coronel Kadar Detalhes Daqui a pouco No jornal da Globo E quem deixa o campo Agora para a entrada De Casa Grande É o número 10 Miller Ty Miller Também muito vaiado No jogo E entra Casa Grande Alterações feitas Pelo técnico Telecentan Estava reclamando Que ele não fazia Acabou fazendo Mas eu pensei Que ele fosse deixar o Miller Porque ele se entende Com o Silas Que está no São Paulo Ele tirou o Miller E botou o Casa Grande É e nós aqui Vamos ouvir o Miller Essa é uma apresentação Do Brasil Não é uma apresentação Mas está ganhando O importante é O resultado O Brasil chegando Então vamos lutar Se não conseguir O resultado positivo Jogando mal Olha no replay O lance outra vez O ataque brasileiro Quase deu O segundo gol do Brasil Veja a defesa Soltando o goleiro Atos já está marcando falta Para o time finlandês Não tem pressa O time da Finlândia Para a cobrança da falta 1 a 0 Para o selecionado brasileiro Bola para o Cone Pela esquerda Domina mal 21 de abril 21 anos Globo maior De repente É aquela mesma corrente Para frente 70 neres Brasil Hollywood O sucesso Com você na Copa Lateral A bola é brasileira O jogo volta A ficar muito frio Muito monótono Brasil vai segurando Este 1 a 0 Placar magrinho Em cima da Finlândia Casa Grande Com Silas Entrando os dois No time brasileiro Contando de qualquer forma Granskog Bola brasileira pela esquerda Silas Tentando o toquezinho Ganha apenas o lateral Outra vez o Brasil É Silas A grande com Silas Passa curtinho demais Elzo retoma Acaba Lewis Lançando para o ataque Dentro o grandalhão Rantanen Vem para a bola Com disposição Rantanen Cruza a festa Paulo Vitor Sai bem do gol Pesa no replay A boa saída Do goleiro brasileiro Mas no jogo Aqui ele atuou Ele deu umas 3 Contra o Peru Saiu-se muito bem E hoje Foi a única até agora Saiu-se bem Paulo Vitor do gol O Brasil tenta Com casa grande Para Marinho Outra vez Chegou primeiro O Corone Falou dominada Com Liu Está impedido o ataque Mais dois nomes Na sucessão paulista O que já estava confuso Agora fica mais confuso ainda Veja detalhes Logo mais no Jornal da Globo Logo após Este jogo Brasil e Finlândia Mais uma mudança Na equipe da Finlândia Daqui a pouquinho E no Brasil tem Elzo Com dificuldades Em cima de Rantanen Contra golpe da Finlândia Com Liu Rola brasileira Na conversa do lateral Mas vai entrar Tjanen Número 14 No time da Finlândia Sai número 8 Ukonen Saindo portanto Ukonen Número 8 Entrando Tjanen Aparece número 14 Tjanen É a estreia dele Na equipe da Finlândia Ele estuda e faz o serviço militar Na Finlândia Ao mesmo tempo Um exemplo do amadorismo Da equipe Silas tenta a bola Comprida para Marinho Quase deu bom passe Marinho vai para a cobrança Do arremesso Pela direita Cobra com Elzo Capitão Oscar Levanta em profundidade Tenta Marinho Passe aprofundado Marinho vai tentar o chapéu Deu certo Mas passe Fraquinho do Marinho Para o miolo Depois de boa finza É a Finlândia para o ataque Moser arrepiando na zaga Yakin tocando nela Bola em profundidade Paulo Vitor Divide Está de pé direito Metendo para fora Pessoal Leandro Veja no replay outra vez O lançamento aprofundado Para Valver Dividida com Paulo Vitor Valver Valver Que é um jogador rápido Valver Que é um jogador rápido Que recebeu a preferência Do lançamento Jogadores de meio tempo Da Finlândia O Brasil tem que cuidar Com eles Nesses 5 minutos Que falta agora Até o final da partida Latine cobrando o lateral Bola da Finlândia ainda Com Raul Para Latine Vem 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 Grande Crescinha para Silas Pode nascer o contra-golpe Marinho está na direita Guarde deu Passe para Marinho 21 de abril 21 anos Globo maior Passe da caixa E acerte o apoio Que a sua empresa precisa Vem Elzo Vem Elzo Elzo pela esquerda Pela trabalhando Com Casagrande Casão Menino emoção Da seleção Ainda Casagrande Vai para a jogada pessoal Veja o lance Veja o lance individual Do Casão Tentou Tribular toda a defesa Da Finlândia Olha o time da Finlândia Descendo com o Lewis Leandro na marcação Lewis cruza para a área Tenta o grandalhão Rantanen Rebota a Inlândia Vilas busca cá atrás Vilas com Marinho Brasil tenta chegar No finzinho do jogo Magrinho a zero Então foi uma boa apresentação Decididamente Não é para a sua presença não Mas o time jogou mal Desde o primeiro tempo Que a seleção brasileira Não se encontrou No segundo tempo Foi a repetição do primeiro Tendo apenas a felicidade Do Marinho Perfeito gol O que está dando a vitória Muito magra De um a zero Diante de uma equipe Fraquíssima Que é a Finlândia Uma equipe mais amadora E isso vem comprovar Que a nossa armação Não pode ser essa De modo que A seleção brasileira Tem que começar a pensar Olha o Brasil chegando Gol Gol Do Brasil Dois a zero Dois a zero Assina aí garotinho Assina que o gol é seu Isso garoto O cara assinou aí pelo seu segundo gol Pela seleção brasileira Em sessenta e quatro jogos Que ele está completando hoje Dois a zero Para o Brasil Isso entretanto ainda Não impede de dizer Que a seleção jogou mal É evidente que nós não podemos Nos iludir Com os dois a zero De hoje Tem que existir Uma reformulação Na maneira de jogar Nós não podemos insistir Porque nós jogamos hoje Praticamente dentro De um 4-2-4 Coisa que eu estou repetindo sempre Não vai ser utilizada Dentro de uma Copa do Mundo Então nós temos que pensar Para a Copa do Mundo E não para hoje Apesar de ter enfrentado Uma equipe Que poderia se dar o luxo De jogar como nós jogamos Mas nós temos que errar Uma equipe com mais homens No meio de campo Brasil quer ter escapada Com o branco No pinzinho desse jogo Dois a zero O Brasil ganha da Finlândia Fraco Teste para o time De Tele Santana Divaldi ciscando bem Andando com o Silas Passe errado Casagrande Que tem o terceiro Gol Do Brasil O menino de emoção Casão Passe errado da Finlândia Um passe de presente Repare outra vez no replay Olha a bola De presente Para o Casagrande Foi rápido e ágil Dominou bem Trocou com o pé direito Casagrande Assina que o gol é seu Garotinho Casagrande 3 a 0 Para o Brasil 3 para o Brasil 0 para a Finlândia No fim do jogo Os gols brasileiros E o torcedor invade o campo Cena para a galera O jogo não agradou Ele deve ter entrado lá Para dar um abraço Nos meninos E até para tentar Alegra um pouco mais O espetáculo 45 Pintinho da partida Foi o sexto gol do Casagrande Em 14 jogos dele Pela seleção Marinho Só agora Vem o aplauso Mais carinhoso Da galera Depois dos 3 a 0 Marinho com o Silas Agora a galera gostou Em todo o toque De bola do Brasil O aplauso Vem buscar Cattrace Tianen Nessa tabela com o Valver Filas tomando para o Brasil Galera agora grita Mais um Mais um Brasil vem Para o ataque Franco cruzando para a área Bola fechada Carta a goleirão Conronen Quando abre para a ponta José de Assis Aragão Final do jogo 3 para o Brasil 0 para a Finlândia Placar final do jogo Em Brasília 3 a 0 Vitória brasileira Em cima da Finlândia Vamos ver o Leandro aqui Que no primeiro Não gostou No intervalo do jogo Agora o que ele acha No final Chegando a pedir para sair Mas eu acho que Eu teria como Que Fizeram que eu continuasse A cada dia Mais e mais Modelos Varizer Conquistam a preferência Das mulheres São calcinhas e sutiãs Que se mantêm Sempre atuais Em cima da moda Linha Varizer Grandes sucessos Sempre sucesso Sempre na moda Sempre mulher